Música Após como alcoólico no BBB, Globo toma atitude drástica punição a participantes É esperada após noite de muita bebedeira Saiba mais Emile, mais uma vez, virou a protagonista do fim de semana do Big Brother Brasil A sister acabou exagerando na bebida e isso causou sérios problemas à sua saúde Com direito a vômitos, desmaio e tudo o mais Não é a primeira vez que a namorada de Marcos passa do limite Mas agora ela realmente acabou colocando a vida em risco Isso causou o maior pânico nos bastidores do reality show, mas não só Marcos teve que levar a gata carregada até o confessionário Onde ela recebeu o atendimento médico adequado A jovem começou a encher a cara durante uma festa na casa com o show de Simone e Simaria Ela já havia dito que gosta muito da dupla Mas após a apresentação, mostrou gostar mesmo Foi da bebida alcoólica disponibilizada pela produção do reality show A gata não foi nem um pouco econômica em suas atitudes Ela caiu de boca em um balde de vodka e não demorou muito para que o líquido a fizesse vomitar Como desmaiou, Emile colocou os participantes preocupados Muitos tentavam rasgar suas roupas, enquanto outros lutavam para acordá-la A situação começou a fugir do controle e até telespectadores, que acompanhavam tudo do Piper Viejo Ficaram cogitando que Emile poderia deixar o programa por problemas de saúde Emile teve de ser socorrida por médicos A direção do programa, nesse momento, preferiu mostrar o espelho do quarto azul, onde tudo ocorreu De acordo com informações da jornalista Keila Jimenez, em reportagem publicada neste sábado 4, a emissora carioca deve tomar uma atitude drástica após a bebedeira A primeira delas será tirar a bebida da casa A outra, anunciada antes do versão e da sister, será dividir a casa em dois A expectativa é que Emile e Marcos sejam separados A emissora não informou quanto tempo um grupo ficará separado do outro A emissora decidiu pegar pesado com os brothers, após o programa ser criticado por nada acontecer Além das atividades sexuais de Marcos e Emile, únicos participantes que não são plantas na casa mais vigiada do país BBB Big Brother Brasil